O Nordeste Feliz Obrigado meu querido presidente Pela água que o senhor mandou pra gente O Nordeste Feliz está contente Obrigado meu querido presidente O senhor tem um grande coração Hoje o povo nordestino reconhece Seu valor e com carinho lhe agradece Pelos feitos na nossa região Essa água é a libertação De uma gente cansada de sofrer O senhor fez a vida renascer Igualmente aconteceu em Israel Pra brotar água, leite, pão e mel Precisava um Messias pra fazer Pra brotar água, leite, pão e mel Precisava de Messias pra fazer Obrigado meu querido presidente Pela água que o senhor mandou pra gente O Nordeste Feliz está contente Obrigado meu querido presidente Obrigado meu querido presidente Pela água que o senhor mandou pra gente O Nordeste Feliz está contente Obrigado meu querido presidente Foi há cento e setenta anos atrás Que D. Pedro II planejou Mas a prática nevasta dos currais E a corrupção atrapalhou Em apenas três anos de mandato Do presidente Bolsonaro já chegou Em apenas três anos de mandato Do presidente Bolsonaro já chegou Obrigado meu querido presidente Pela água que o senhor mandou pra gente O Nordeste Feliz está contente Obrigado meu querido presidente Obrigado meu querido presidente Pela água que o senhor mandou pra gente O Nordeste Feliz está contente Obrigado meu querido presidente Amém